Neste vídeo, você vai entender a estrutura geológica do planeta Terra, passando pela sua estrutura interna, que é composta pelo núcleo, o manto e a crosta, e chegando até a sua estrutura externa, ou as macroformas estruturais, que são compostas pelos escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, de uma forma sucinta, objetiva e animada. Então, bora lá! E aí, pessoal! Beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos, aqui é a Geoilustrada. Nosso assunto de hoje, estrutura geológica. Só para você se situar, nós vamos começar falando da estrutura interna do planeta Terra, para depois passarmos para a estrutura externa, ou seja, as macroformas estruturais. Então, sem mais enrolações, bora lá para o vídeo. Eu só vou pedir para que você fique comigo até o final, para você não perder nenhum conteúdo, tá? Porque esse assunto aqui pode parecer um pouquinho complexo. Então é importante que você veja até o fim. Nesse esqueminha aí que eu desenhei, você pode ter uma noção de como que se configura a estrutura interna do planeta Terra. E ela consiste, basicamente, em núcleo, manto e crosta. Vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre cada uma delas, começando pelo núcleo. Bom, o núcleo é a parte central do planeta Terra. Consequentemente, é a parte mais profunda. Ele vai começar ali numa profundidade de cerca de 2.900 quilômetros. E ele é composto principalmente de ferro e níquel, porque esses materiais são pesados, são densos. Então eles acabam afundando das camadas anteriores e chegando até o núcleo. Outro aspecto interessante do núcleo terrestre é que ele é considerado como sendo líquido na parte externa e mais sólido no núcleo central. Isso se deve ao fato da grande pressão que é exercida na parte central do núcleo, que não permite que esses materiais assumam o formato líquido. Bom, falando agora brevemente sobre o manto terrestre, essa é a camada que se situa entre o núcleo e a crosta, possuindo principalmente rochas de densidade intermediária, sendo compostas principalmente de oxigênio e magnésio, como também ferro e silício. Além disso, ele também abrange profundidades que vão de cerca de 40 até 2.900 quilômetros de espessura. Bom, agora vamos passar para aquela que é a mais importante para a gente neste vídeo, que é a crosta terrestre. Bom, a crosta terrestre, ou também como é conhecida a litosfera, é formada pela crosta terrestre e pela crosta oceânica, sendo que a primeira possui espessura média de 40 quilômetros e a segunda uma espessura média de 7 quilômetros, podendo variar conforme a localidade. A litosfera é a camada mais rígida do planeta Terra, sendo composta por rochas de diferentes tipos e também de diferentes idades. E ela é extremamente importante para os seres humanos, pois é nela que estão os recursos naturais, vegetais e também muitos dos recursos minerais. Mesmo ela sendo tão rígida e tão importante dentro da estrutura geral do planeta Terra, ela também é a camada mais fina, tendo espessura praticamente irrisória se comparada com as demais. Por conta disso, é comum que se faça a analogia entre a crosta terrestre e a casca do ovo. Fala aí, você já ouviu essa analogia do seu professor na escola? Provavelmente sim, né? Isso porque a crosta da Terra está para a Terra como a casca do ovo está para o ovo. Ou seja, é uma camada rígida, extremamente importante, porém extremamente fina. No caso do ovo, a clara e a gema compõem quase a totalidade do ovo. E no caso do planeta Terra, o manto e o núcleo também compõem quase a totalidade do planeta Terra. Bom, e no que se refere à estrutura geral do planeta Terra, é importante que você saiba que apenas quatro elementos constituem cerca de 90% da Terra, como você pode ver neste gráfico que eu estou deixando na tela, sendo eles o ferro, o oxigênio, o silício e o magnésio. Aí existem muitos outros também, obviamente, porém todos em pequenas porcentagens. Beleza, agora que você já entendeu quais são as principais camadas do planeta Terra, bem como as suas características, vamos lá passar para as macroformas estruturais do planeta. Mas antes disso, se este vídeo de alguma forma estiver te ajudando, deixa aquele like aí para fortalecer. Deixa um comentário também, dizendo o que você gostou, o que você não gostou. Compartilhe o vídeo com o seu colega de classe. É, aquele que você tem certeza que ainda não fez a lição de casa ou que ainda não estudou. Também nos siga lá nas redes sociais, principalmente no Instagram e tal, estou tentando retomar. E se você é professor, professora, nós temos nosso grupo exclusivo do Telegram, né? Que é um canal direto de comunicação que a gente pode conversar e bater um papo, beleza? Então, sem mais enrolações, bora lá para o final do vídeo. Bom, sobre as macroformas estruturais do planeta Terra, você precisa saber que existem três. Os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e também os dobramentos modernos. Vamos lá falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Começando pelos escudos cristalinos, que também são conhecidos como plataformas continentais ou crátons. Essa é a estrutura mais antiga da crosta terrestre. E ela é constituída, basicamente, por rochas cristalinas ou ígneas. Sucintamente, as rochas ígneas são aquelas que são resultados do resfriamento do magma terrestre. Eu não vou explicar aqui em detalhes como isso se dá, porque eu tenho um vídeo aqui explicando mais detalhadamente. É um vídeo antigo, mas que está muito bem explicado. Então, dá uma olhadinha lá depois para você entender melhor. Vou deixar aqui na descrição. Os escudos cristalinos também são estruturas muito estáveis, com pouco ou nenhuma presença de vulcanismo ou terremotos. Além disso, ela também é uma estrutura relativamente plana, guardando características principalmente de baixos planaltos ou até mesmo de depressões. Quanto as bacias sedimentares, como o próprio nome sugere, elas são formadas por rochas sedimentares. Essas rochas, por sua vez, são formadas através de partículas de sedimentos que são cedidos de outras rochas, como as magmáticas e as metamórficas. Tá, mas como que isso acontece? Acontece principalmente através dos processos de intemperismo e de erosão, que vão desgastando essas rochas no decorrer dos anos. E essas partículas vão sendo reunidas nas bacias sedimentares e, no decorrer do tempo geológico, formam as rochas sedimentares. Também expliquei isso certinho no vídeo que eu citei lá atrás sobre as rochas, tá? Para quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre isso. Quanto ao formato, as bacias sedimentares costumam assumir feições de planícies, de planaltos e também de depressões. No Brasil, existem muitas bacias sedimentares, porém, eu vou citar aqui três das principais delas, tá? São elas, a Bacia do Paraná, a Bacia Amazônica e também a Bacia do Parnaíba. Bom, vamos lá para a última agora, né? Para você que ficou até aqui, guerreiro, guerreira, meus parabéns, estou orgulhoso de você, beleza? Bora lá, dobramentos modernos. Bom, vocês têm que saber que essa é a formação mais recente do planeta Terra. E quando eu digo recente, eu não estou querendo dizer que aconteceu anteontem, no ano passado, não. Aqui a gente está falando de tempo geológico, tá? Então, essa formação, ela se deu ali por volta do fim do mesozoico e início do cenozoico, como você pode ver nesta tabela que eu estou deixando na tela. Essa tabela descreve aí sucintamente o tempo geológico. Essas formações se formam através do movimento de orogênese. O que é isso? É o movimento de encontro entre as placas tectônicas. E esse movimento gera as grandes montanhas e as grandes cadeias montanhosas. Por conta disso, os dobramentos modernos são as estruturas mais elevadas que nós temos no planeta Terra. Dentre os principais dobramentos modernos que nós temos, eu vou citar três aqui novamente, como a Cordilheira dos Andes, que fica na América Latina, a Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, e os Alpes, que se situam lá na Europa. Você já deve ter ouvido falar, né? Dos Alpes suíços. Todos esses são dobramentos modernos, frutos do movimento de orogênese das placas tectônicas. E é por isso que é dito que não há montanhas no Brasil, porque o nosso país se situa no meio da placa tectônica. Logo, aqui não há movimento de orogênese, que é o que resulta, afinal de contas, as montanhas. É verdade que nós temos grandes elevações aqui, porém, elas são frutos de outros processos. Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Bom, este vídeo foi quase todo embasado pelas obras Para Entender a Terra e também Geografia do Brasil, de Jurandir Ross. Estou deixando aqui na descrição para quem quiser conhecer um pouco melhor. Lembrando que para entender de verdade isso aqui é preciso ler, então para quem quiser entender melhor, vai lá e dá uma conferida nessas obras, beleza? Então era isso, vou ficando por aqui. Valeu para você que ficou até aqui comigo. Até a próxima, tchau, tchau!